Em Olinda também tem várias áreas alagadas, em mais a situação está pior para quem mora no bairro de Casa Caiada. Em uma das ruas, os moradores ficaram ilhados. A rua Caetano Ribeiro, em Casa Caiada, Olinda, mais parecia uma piscina. O volume de água chegava nos joelhos das pessoas que foram obrigadas a atravessar a via alagada. Desde que começaram as chuvas na semana passada, a água não desceu mais e os moradores estão ilhados. Não muda em nada, todo ano permanece essa situação, porque a água não está escorrendo. Tem que atravessar, né minha filha? Eu moro lá do outro lado, também está cheio. Essa moça trabalha numa das casas da rua e para chegar ao serviço também teve que enfrentar o alagamento. Eu vou pela calçada. Mas mesmo assim tem que passar na água. Eu vou ter que passar na água. Quem não queria se molhar, usou um barco para fazer a travessia pela rua alagada. A ideia de usar a embarcação foi de Paulo Roberto, que, desempregado, aproveitou a situação para ganhar dinheiro. A gente leva o povo, leva o povo para trabalhar e busca o povo do trabalho também e leva para casa. Quantos vocês cobram pela travessia? A gente cobra cinco, dez reais. Os moradores mais antigos relataram que a rua sempre fica alagada em dias de chuva. Mas a obra do canal do Fragoso, que ainda não foi concluída, vem piorando a situação. Desde que eu estou aqui há mais de dez anos, que essa situação é a mesma. Gastaram dinheiro, não sei nem quantos milhões gastaram. Não terminaram a obra e a situação continua. Os moradores todo ano sofrem essa mesma situação que nós estamos vivendo agora. Em vias de maior circulação de veículos, como a rodovia estadual P15, a água da chuva também demora a baixar. E o transtorno causado aos motoristas é grande. No trecho do viaduto de Ouro Preto, havia água nos dois sentidos. Complicado, né? Olha, a SEAB, Companhia Estadual de Habitação e Obras, informou que cabe ao município de Olinda a manutenção do canal do Fragoso e a drenagem das ruas do entorno. A SEAB é responsável pela construção do canal e afirmou que vem realizando constantemente a limpeza e desobstrução no trecho, onde a obra já foi concluída. Ainda de acordo com a SEAB, em nenhum momento a obra foi paralisada e a previsão é que seja concluída em janeiro do ano que vem.